Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Vou socar, vou socar, botar ela pra amar Fica de pica de quadro piranha que eu vou te socar Essa é a tropa do Thor Toma marretada do Thor Essa é a conexão, nunca se chama Eu vou macetando o Thor Eu vou macetando o Thor Eu vou macetando o Thor Se fosse classe, me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Se fosse classe, me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Puxar meu cabelo, me chama de puta Se fosse classe, me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Se fosse classe, me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Se fosse classe, me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Vou socar, vou socar, vou tocar ela pra amar Fica de pica de quadro piranha que eu vou te socar Essa é a tropa do Thor Toma marretada do Thor Toma marretada do Thor Toma marretada do Thor Toma marretada do Thor Quem chama de puta .... Eu vou macetando fã E se classe classe me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta 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 E aí